Vai, canta aí! A celebridade do terceiro ser! Vai, canta mais alto aí! Só com sertanejo aí! Vai, a professora já tá indo embora! Vai, canta! Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau! Qual é que é? Você diz que não me ama, mas no fundo paga pau! 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 O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL